Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em série. E no vídeo de hoje teremos o quiz sobre a série Todo Mundo Odeia o Cris, apenas da primeira temporada. A série mostra a vida na adolescência de Cris, que tem 13 anos de idade. Ele mora com sua família em um bairro perigoso. E na sua escola ele é a única pessoa negra e por conta disso sofre diversas situações inusitadas. Mas pelo menos ele pode contar com a companhia de Greg, o menino que vira seu melhor amigo. Que todo mundo ama o Cris, isso é um fato. E para comprovar isso, eu te convido a participar desse quiz. E ao final me contar aqui nos comentários a sua pontuação. Pessoal, nosso quiz terá 10 perguntas, cada uma com 4 alternativas e onde apenas uma é a correta. E vocês terão 10 segundos para responder. E antes de começarmos, sugiro a vocês a dar uma olhadinha no nosso canal. Temos outros quiz. E caso vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueçam de compartilhar com seus amigos e fazer aquela disputa para saber quem ainda lembra de Todo Mundo Odeia o Cris. Pergunta número 1. Qual o número do segundo ônibus que Cris pegava para ir à escola? E a resposta correta é a número 3, 44. No 44, ninguém sentava do lado dele, por ele ser o ônibus negro. Meu outro ônibus era o 44. Pergunta número 2. E a resposta correta é a número 1. O senhor Jenks era um dos 4 pais do bairro. E só tinha filha e mulher. Por conta disso, ele vivia aos gritos. Pergunta número 3. Qual a cor da bicicleta de Greg? E a resposta correta é a número 4. Greg e sua bicicleta aparecem quando ele chama Cris para jogar Atari na sua casa. Pergunta número 4. Como se chamava a garota que torcia por Cris no jogo de basquete? E a resposta correta é a número 2. Jenks foi ao jogo de basquete e chamava Cris de Switch. Na verdade, todos estavam o chamando assim. Mas quando ele começou a perder, Jenks o chamou pelo seu nome real. Cris! Joga aí, Cris! Pergunta número 5. Qual o número da mesa onde Július e Rochelle estavam no restaurante? E a resposta correta é a número 4. Rochelle e Július saem para jantar e ficam com a mesa número 8. Nesse restaurante, foi um custo conseguir um copinho de repolho. E pra piorar, teve até assalto. Pergunta número 6. Com quantos anos Drew teve seu coração partido? E a resposta correta é a número 2. De acordo com o próprio Drew, a garota que partiu seu coração nem sequer falava bom dia pra ele. Dá pra acreditar? Meu irmão mais novo tá me dando conselho sobre mulher. Pergunta número 7. E a resposta correta é a número 1. E a resposta correta é a número 1. O senhor Jackson era um ex-fuzileiro que dava aula quando estava bem. Pergunta número 8. Quanto custou, de acordo com Július, a aveia que Tônia não quis? E a resposta correta é a número 3. Július sabia o preço de quase tudo. Come aí. A aveia custou 30 centavos. O meu pai sabia o preço de cada coisa. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. Pergunta número 9. Quantos dólares Július achou em ticket alimentação? E a resposta correta é a número 4. Július amava achar dinheiro. E achar esses 200 dólares o deixou muito animado. Ele até quis ir ao cinema. Mas por Rochelle ser pobre e soberba, de acordo com o Cris, gastou tudo e acabou com o plano de todos. Pergunta número 10. Qual número estava na porta da casa da garota que também estava vendendo biscoito, assim como o Cris? E a resposta certa é a número 1. Cris tinha que vender 30 caixas de biscoito para conseguir ir a uma viagem da escola. Sua primeira venda foi a seu pai. Em seguida, ele saiu pelo bairro para vender. E nisso, ao bater de porta em porta, ele acaba encontrando uma menina que também estava vendendo os mesmos biscoitos. Pessoal, esse foi o nosso quiz de hoje. Vocês gostaram? Quantos vocês acertaram? Me contem nos comentários o que você acha sobre essa série. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.